Oi gente! Oi gente, tudo bem? Então o vídeo de hoje é um vídeo que é um rico vs pobre e é o primeiro aqui no canal, não tem tipo de vídeo aqui ainda, mas se vocês gostarem, comenta, tá bom? Se vai assistir o vídeo, se você gostar, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo, se você gostar, compartilha também. E esse vídeo ele surgiu através de muitos pedidos, vários e-mails, várias mensagens, que o pessoal tá pedindo, ai faz esse vídeo, faz esse rico vs pobre, então a pedido de muita gente, ai não tinha o... A pedido de muita gente, viemos gravar pra vocês esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, o link tá bem aqui, pra acompanhar tudo que acontece, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais também, que estão por aqui. E é isso! Espero que vocês gostem do vídeo! Oi amiga! Oi amiga, que saudade! Quanto tempo! Ah, que isso! Nossa, mas que bom que você tentou o meu convite pro almoço! Por que que eu desse convite? Vamos lá? Vamos! Vamos lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A comida é mais seca, mas tô com fome e não com medo do jeito que tá. Tá bom. Fome? Nossa, muito bom. Doro, dói a comida. Hum, muito chique. Obrigada. Ai, amiga, eu tenho uma viagem pra Miami da minha mãe. Mas eu queria muito ir pra Disney. Nossa, que coincidência. Mês que vem eu tô indo pra Disney. Por que você não vem comigo? E no outro mês, relaxa, você vai com a sua mãe. Nossa, é mesmo. Boa ideia. Vou falar com ela. A gente podia passar em outros lugares, outros países. É mesmo. A gente podia passar em Paris de uma vez, sabe? Você compra. Ai, imagina que luxo. Ai, compra várias roupas. Tudo lindo, maravilhoso. E a gastronomia de lá é sensacional também. Ai, falando nisso, por que você não tá comendo carne? Ai, porque agora eu tô com uma nova dieta que meu nutricionista passou. Então eu tô seguindo direitinho. Ai, amiga, por isso que você tá linda com esse corpo maravilhoso. Ah, obrigada, amiga. Esse é um amor de pessoa. Muito obrigada. Parece que eu vou atender o telefone rapidinho. Oi, tia. Tudo bem com a senhora? Nossa, há quanto tempo. Quando tinha uma horinha ali, vem aqui me ver. Tá bom. Um beijo. Tchau. Vou passar pra ela. Sua mãe. Oi, mãe. Já, já tô terminando aqui. Então pode mandar o motorista vir me buscar, ok? Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada. Ai, o motorista chegou. Vou ter que ir, viu? Amei o almoço. Tava tudo muito gostoso. Delicioso. Muito obrigada, viu? E vamos marcar as viagens, ok? Ok. Vamos marcar sim. Tchau. Amiga, mulher do céu. Deixa eu te contar a fofoca. Conta. Pode contar. Conta tudo. Sabe aquela excursão da praia que a gente tava esperando o ano inteiro? Não, tô um ano esperando aquela coisa. Pode contar. Então, deixa eu te contar. Sabe aquela falsiane? Aquela ridícula. A rudícula? É. Aquela rudícula. É. Conta. Ela vai na excursão. O quê? Não acredito nisso. Pode acreditar. Não, não vai. Não vou deixar. Eu vou afogar aquela rudícula no mar, na praia. Vou afogar ela. Vamos que ela volte pro lado dela, baleia. Isso aí. Cês tamar na cara dela. Ela é horrorosa. Pelo amor de Deus. Ah, não. Perdi o petiche também. Não, perdi não. Tô com fome. Tô com fome. Vamos comer. Tem pra mim uma balança pra colocar na comida? Ih, não tem. Tá com massa mesmo. Tá bom. Gostou da brinquinha? Muito boa. Ah, o trabalho? Trabalho. O trabalho que eu faço? Tô doente. Aqui, eu tô doente. Não posso. Tô doente. Tô de cama. Ixi. Tô indo. Tô indo. Tá, tchau. Tchau. Aqui, ó. Deu o plano de serviço. Tem que ir. Nossa. Não tem dinheiro. Dinheiro. Eu não tenho. P2, P2. Ai, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, amiga, que bom. Quanto tempo. Então, como é que tá? Tô bem, e você? Ah, tô ótima. Você aceita? Não, opa, linda. Não é aceita. Que bom que você fez todo um convite. Nossa, eu tô inteligente, sim. Oi, amiga. Ai, eu fiquei comenta. 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 Ai, amiga. Não, eu vi uma viagem pra Miami. E? 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 E, linda. E aí? Inclusive, né? É, inclusive, a astronomia de lá é mais sensacional. Olha, um bom vocabulário, mais sensacional. Pode adquirir no seu dia-a-dia, tá? Quem muda a gramática é o povo. A gastronomia de lá também é maravilhosa. Maravilhosa. Não! Ai, que agora, meu filho, você passou uma... Pode mandar trazer um... Pode mandar... Não, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe se você gostar. Compartilhe com seus amigos, redes sociais. Compartilhe tanto quanto é lugar, gente. Se você gostar. E é isso, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri